E aí, Sospo! No vídeo de hoje nós vamos falar como você pode se proteger contra controle. Após a vinheta, segue o vídeo! Os controles eles são o veneno, a paralisia, o silêncio, a dissuasão, tem um efeito novo chamado o Caos Effect ou efeito do caos. Ele ainda não foi introduzido no jogo, ele veio na descrição da Gracilis, lá também falando que ele se defende contra a Caos Effect. Ainda não tem no jogo um inseto ou uma formiga que cause esse efeito, mas logo logo a gente vai ter. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o passo a rainha para o level 22. No 22 é liberado a construção chamada Piscina de Reforma de Soldados. Se eu não me engano, também no level 22 que você pega as suas T8, melhor que a T7 e um prelúdio para a T9. Vai clicar aqui, vai escolher a sua classe, eu no caso, eu escolhi atiradoras. Então vendo aqui que está aqui, level 20, level 20 e aqui está level 19. Então, é porque se eu upar aqui para o 20, automaticamente ele vai ativar a cooperação de reforma. Só que eu quero fazer um vídeo à parte. Mas agora eu vou falar sobre a cooperação de reforma, mas eu vou upar aqui depois, beleza? Bom, vamos lá, você vai clicar aqui e você vai vir aqui. No level 20 é liberado a velocidade de combate. Então eu preciso deixar mais uma, porque eu já tenho duas, tá? Eu já tenho duas lá liberadas, eu preciso só de mais um, só para fechar aqui. Está vendo aqui, requisito de ativação, level 20 da reforma de soldado, 2 e 3. Eu vou ganhar 2, não é 2%, tá? É 2, se você tiver 200 de velocidade de combate, você vai ficar com 202. Quando as minhas reformas chegarem no 25, eu vou ter mais 0.8, está vendo aqui, 0.8 de saúde de todas as formigas. Quando chegar no 25, eu vou ativar a cooperação de reforma 5, que vai me dar a saúde das atiradoras, mais 0.8%. Quando chegar no 30, eu vou ter mais 0.2% de defesa. Quando chegar no 35, aí aqui é que está a cereja do bolo. Quando chegar no 35, eu vou ter mais 0.8% de resistência a controle. Ou seja, quando a minha colega Dente Gigante, a Arqueada, a Correição, a Guarda-Geral, a Mestre Colhedora, quem mais que dá silêncio? Bom, se não me engano, silêncio e status negativo. A Aldarze, a Cristal Dourado, a Coveira, a Veneno Dourado, todas essas que dão status negativo, como veneno, paralisia, dissuasão, marca da fraqueza, fraqueza, efeito de caos, todos esses são controles. Então, você vai ter resistência a todos eles. Além da cooperação, além da cooperação, aqui que você consegue aqui, na cooperação de reforma, tem mais um lugar onde você pode aumentar ainda mais essa resistência, e é aqui. Nos talentos dos seus insetos. Alguns insetos também ajudam bastante a você aumentar a sua defesa contra controle. E o inseto para isso é esse aqui. O Escorpião Imperador. Esse aqui é bonitão também, hein? Lembrando que o Escorpião Imperador agora está no pacote de insetos, tá? O plano de insetos. Antes nós tínhamos o Escorpião, o Louva-Deus Gigante, a Aranha Assaltadora e o Atlas. Agora não. Agora você pode escolher o Escorpião Imperador. Você pode escolher o Besouro Veado, o Siri e o Louva-Deus. Se você não comprou ainda, o jogo te dá 20% de desconto. Você consegue por R$ 119,90. Mas se você já comprou o plano de insetos, então vai ser R$ 139,90. Aí é a sua escolha de comprar um inseto que era bem caro e agora está bem mais barato. Aí é com você. O dinheiro é seu, você é que vai resolver o que você vai fazer. Um do grande diferencial do Escorpião Imperador é a taxa de imunidade a controle de 25%. Se você colocar ele como ajuda, você vai ter mais 20% de defesa de controle. Ele também tem aqui no seu talento mais uma porcentagem que pode aumentar ainda mais a resistência a controle. Uma outra formiga que comba bem com ele chama-se Formiga Fantasma. Só que ela é para carregador e é uma formiga paga. Ela vem por evento, talvez um dia venha em algum outro evento que dê para você pegar fria ou não sei. Ou venha bem mais barato, também não sei, não dá para saber. E o atrativo dela é essa habilidade aqui, a Cabeça Limpa. Durante a batalha, o dano adicional causado pela habilidade do inimigo a todos os nossos esquadrões de transportadora pode ser reduzido em 15,5% e haverá também 62% de chance de ganhar o efeito desperto que pode imunizar uma vez o controle de grupo, como silêncio, desarmamento, supressão, confusão e durará até o final da batalha. Cara, isso aqui é lindo demais de se ver. Sabe por quê? Porque se você consegue deixar essa formiga aqui com duas estrelas, automaticamente a chance é de 100%. Então, é certeza que quando você apanhar, você vai tirar todos os seus estados negativos do seu grupo. Que ela estiver liberando. Uma outra formiga que está sendo bem usada é a Gracilis. Eu vou fazer um vídeo sobre a Gracilis também. A Gracilis, o diferencial dela é essa habilidade aqui. Muito linda de se ver. Olha só a descrição. Vontade inabalável. Quando as formigas especiais realizarem uma habilidade de combate, 75% de chance de aumentar o ataque e a defesa de todos os nossos esquadrões em 30%. E pode ser destacável. Ou seja, isso quer dizer que ela pode aumentar. Vai para 30%, vai para 60%, vai para 90% e assim vai. Vai só aumentando o ataque e a defesa. E se a habilidade requerer um round de preparação, aumenta o controle de resistência. Resistência ao controle, ou seja, fica imune à supressão, à desarme, à silêncio, à causa e efeito de todos os nossos esquadrões em 25%. Então, o que acontece? Quando a gente começar a luta, imagina só que a Cristal Dourado, na habilidade dela, ela precisa de um round de preparação. Está vendo esse round de preparação? Então, automaticamente, essa formiga aqui, ela já vai ficar imune à resistência e à controle. Ela não vai sofrer o ataque de silêncio da dente gigante, da arqueada. Cara, esse aqui é top demais. O pessoal tem usado bastante ela. Eu indico também a usar essa formiga. Ela está muito boa. Uma outra maneira de você aumentar mais a sua resistência vai ser um pouquinho mais demorado. que você vai ter que ter T10 no máximo, pelo menos uma, e vai liberar aqui o reforço. E ainda vai ser mais demorado ainda. Por quê? Porque para chegar aqui na calma, você precisa ter 3 T10 liberada. Então, vai demorar bastante. Mas, não deixa de ser um recurso. Você tendo as 3 T10 e chegando aqui na habilidade calma, você vai ter a resistência e controle a todos os esquadrões de mais 10%. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu já fiz um vídeo de como você conseguir T10. E um vídeo também sobre o reforço aqui, o excelente, que é depois de T10. Vai sair em breve. Eu lancei uma enquete no YouTube e estou esperando o resultado. Dependendo do resultado, eu vou ir soltando os vídeos de acordo com o resultado da enquete. Por enquanto, essas são as maneiras que a gente tem de se defender. Não vai se defender totalmente, tá? Porque para você se defender totalmente, ficaria bem caro. Porque primeiro, você teria que ter a formiga fantasma. Segundo, você teria que ter o escorpião imperador. Terceiro, você teria que subir bastante o talento. Você teria que vir aqui e subir bastante aqui. Você teria que deixar 6 barra 6 no seu talento. Eu não sei quanto que é a porcentagem, porque eu não o pei. Deixa eu ver aqui. Para me pegar o meu aqui, o controle de resistência, eu preciso de mais 2 pontos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu já fazer logo, que aí eu vou saber quanto que é. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu vir aqui. Tira você da luta. Vamos tentar fazer isso agora? Agora, aí eu encerro o vídeo. É esse. Não, doido. É esse. Pronto. Eu tenho aqui 47 pontos de talento que eu posso reverter novamente. Então, eu vou vir aqui. Eu vou aumentar você. 2. Liberando que para você chegar e passar para esses dois aqui e passar para esse próximo aqui, primeiro você tem que liberar esses. E é no máximo, tá? Senão ele não libera. Pronto. Automaticamente já liberou desse lado. Eu preciso chegar aqui. Então, eu preciso vir para cá. São mais 6 pontos. E agora eu preciso vir para cá. São mais 6 pontos. E agora eu vim para cá. São mais 6 pontos. Novamente, para ele liberar esse aqui, eu preciso que esse aqui tenha 6 pontos. Então, eu venho cá, 6 pontos. Prontinho. Agora que eles estão ativados, eu posso vir aqui e ver quanto que eu vou ganhar de resistência a controle a mais. Vamos deixar aqui no 6 barra 6 e ver. Prontinho. Agora eu tenho 6% a mais de resistência contra a silêncio. Então, se eu tenho 20% do inseto, se eu colocar ele de ajuda, se eu colocar ele como principal, eu vou ter. Agora, bom, eu não vou ter porque ele é para carregador, o inseto é para carregador e esse aqui é universal. Então, no caso, você teria que escolher o da sua classe. Eu, como eu sou universal, eu teria que ter a ajuda agora da Gracilis. Eu teria que ter a ajuda da Gracilis e eu teria que ter a ajuda da Formiga Fantasma. Porque o inseto, o talento do inseto aqui, como ele é universal, ele pode ser usado com qualquer uma das 3 tropas. Mas, se eu for carregador, eu indico você a ter a Formiga Fantasma, a Gracilis e o Escorpião Imperador. Eu fiquei com 6, já vou aproveitar. Eu tenho que vir aqui para esse lado de cá porque eu preciso ativar o meu ataque de habilidade. Isso aqui é defesa. Não. Isso aqui é dano causado para todos os quadrões. Não, agora não. Então, já vou aproveitar e aumentar aqui. Prontinho. Precisou passar mais uma de eu ativar desse lado de cá. Agora eu vou vir aqui. E vou ativar aqui todos os tipos de dano. Tanto faz o ataque normal, como o ataque de habilidade. Vão aumentar em mais 1%. Porque eu vou utilizar agora esse âmbar de criatura. Eu já tenho um vídeo sobre isso também. Prontinho. Bom, pessoal. Esse é o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão. Ou se vocês souberem uma outra maneira de aumentar a sua resistência ao controle. Manda nos comentários. E eu vou ver. Posso ter deixado passar. Posso ter deixado passar. Beleza? Valeu, seus povos. Fica todo mundo bem. Vocês e as famílias de vocês também. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma